Eu quero dizer que estou muito agradecida de ter esta oportunidade de conversar convosco no SES, porque eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do SES e acredito que tenho muito o que aprender ainda lendo, porque eu tive muito em algumas beias de literaturas e agora quero me abrir a outras, vou vos apresentar um pouco do trabalho que eu vim desenvolvendo. Então, vou começar por dois eixos que eu tenho usado na minha pesquisa, que provavelmente vocês já trabalharam muito, porque eu venho da área de economia, depois a gente já não sabe muito mais o que eu sou, primeiro porque eu venho considerado com muitos a economia e a economia solidária como um processo institucional, e vou desenvolver este ponto, e depois a economia a economia solidária como uma realidade plural. Em terceiro lugar, vou vos apresentar um pouco o programa de investigação que eu vim desenvolvendo. Vou apresentar alguns estudos de caso. Eu trabalhei bastante sobre o caso brasileiro, morei dois anos no Brasil, trabalhei sobre o caso das empresas de inserção laboral na Bélgica, mas aqui vou falar do caso da Bélgica e do caso que foi desenvolvido com a utilização dela, falei com a Roberta, a Bélgica Zé Luiz, que está fazendo o doutoramento comigo, e que tem feito um trabalho também muito interessante, que eu vim apresentar também e seguir o trabalho dela, que eu achava que era muito interessante. E depois vou tentar falar de algumas conclusões e desafios transversais que nós vimos encontrando a instituição de ação de iniciativas de economia solidária, não como uma proposta universal, mas sempre situada e temporária, mas que eu acho interessante de discutir. Mas desculpa pelo meu português, qualquer coisa, se gravemente vai... Às vezes não traduz a gente não consegue, então, as chinesas, assim, mas... A economia solidária é um processo institucional, isso que vem do fato que eu vim analisando que nas análises em economia, mas também na economia neoclássica, mas também na teoria dos contratos e na economia, na nova economia, na economia estándar e largida, se vê muitas vezes como o quadro das iniciativas vão influenciando as iniciativas, de uma perspectiva de contingência. E se analisava as iniciativas muito sobre uma dimensão socioeconômica, quais são as características organizacionais das iniciativas. Mas se usava menos, pelo menos os dois tipos de análise costumavam ser separados, se fazia menos de alugar as análises que nos davam que as próprias iniciativas de economia solidária, elas também têm uma dimensão sociopolítica. Ou seja, elas às vezes se articulam em movimento social, vão às vezes, através de dinâmicas de postos em rede e em federação, elas também vão às vezes transformando os quadros nacional, vão às vezes introduzindo problemas sociais no debate público. E essas duas dimensões tendiam a ficar separadas nas análises. Muitas vezes havia análises falando das organizações de economia solidária, quais são as características sobre o que vão usar da socioeconômica, dos atores, dos recursos. Portanto, análises mais socioeconômicas e outras análises mais de movimentos sociais. E, na maneira que eu parti um pouco do quadro de Habermas, que tem uma abordagem bipolar do político, que fala do político como o poder administrativo, o poder comunicacional, ou seja, a ação pública, para a não-versão do Estado, ela vem também de cidadãos organizados que vão empreender iniciativas em nome do bem comum. E que é interessante ver como é que essas duas formas de agir vão se encontrando ou não. E isso me permitia de tentar analisar as iniciativas da economia solidária, não só numa dimensão socioeconômica, mas também na dimensão sociopolítica, tentar articular os dois. E como é que eu tentei articular os bons, também foi porque eu fiz um campo de pesquisa no Brasil, no movimento social, na economia solidária, estava muito forte, e que havia essa dimensão política muito forte que no início, enquanto economista, a gente não pegava em consideração das análises, e por isso é que eu fui me abrir com toda essa literatura sobre a dimensão política. Então, usei na minha pesquisa o conceito de politicar em Bernas, ou seja, eu tentei de ver a influência recíproca que podem ter as organizações e o espaço público e as políticas públicas. Isso é uma proposta holística, não quer dizer que acontece sempre assim. Mas eu tentei ver como, de uma parte, as iniciativas da economia solidária, às vezes com o apoio de estruturas internas da sociedade civil, ONGs, igrejas, movimentos sociais, sindicatos, vão começando a se constituir enquanto um ator que vai introduzir novas questões sociais no espaço público, um ator político, e vão, às vezes, levar ao desenvolvimento de políticas públicas. e, como o segundo movimento, como a inserção dentro das políticas públicas, vai também selecionar as iniciativas, formatar, de certa forma, as iniciativas em função do modelo de desenvolvimento vigente aqui. Muitas vezes tem uma seleção e tem, às vezes, um novo elo de iniciativas que nasce depois da política pública, de maneira mais funcional, a política pública. Portanto, eu tentei de estudar os processos de institucionalização como um duplo movimento. Como é que elas vão participar do barco público, se constituem ator público, e, em retorno, como a posição específica dessas iniciativas na paisagem das políticas públicas pode influenciar as características das iniciativas. não é que seja sempre assim, a gente estudou casos, por exemplo, também no Venezuela, onde era mais uma política de economia solidária, era mais uma ação proativa do Estado de dirigir uma institucionalidade, mas era muito importante tomar a possibilidade de ver esse novo movimento, porque se a gente vê só num dado momento a política pública, a gente pensa que no tempo ter, se a gente vê só a política pública, a gente vai considerar que a política pública tem só um efeito de contingência sobre as iniciativas. E esta análise retira uma análise histórica também, porque a gente vai ver, às vezes, na história, que a política pública também foi fruto de uma ação pública. Então, esse duplo movimento que eu queria, não é que eu acho que seja universal, mas eu queria poder deixar os óculos abertos para poder ver esse duplo movimento, porque muitas vezes essas análises farávam só no emprego da política pública, sem considerar também a dimensão pública desiniciativas. O segundo pressuposto que eu usei nas análises é a economia como uma realidade plural, aqui eu acho que não me ensina nada, mas adotando uma perspectiva sustentiva em economia. Vocês sabem que, depois de Leonardo Robbins, em 1932, na economia neoclássica e na teoria estandarte, a largada prevalece uma definição formal da economia, acontecendo o estudo das escolhas racionais de maximização do quadro de escassez de recursos, onde vai contando, a eficiência e a definição sustentiva, que provém da nossa interdependência entre nós e com a natureza. Ou seja, da dependência dos seres humanos, entre eles e com a natureza, e qualificar de economia qualquer atividade derivada dessa interdependência e da nossa interação. essa reconceptualização parece muito importante, claro, quando a gente se estuda a teoria feminista, de economia popular, etc., por uma série de razões que eu vou desenvolver. Porque essa perspectiva sustentiva, ela tem, sobretudo, dois aportes fundamentais. É, primeiro, que os estudos em economia, sempre se o estudo levasse na idade do homem econômico, bem que ela seja considerada no desenvolvimento como sendo limitada, etc., e nos estudos organizacionais, organizacionais em sua cirurgia, é muito uma racionalidade estratégica, que é assim que eu vou desenvolver. Então, ela vem pondo a possibilidade de uma racionalidade reprodutiva, como vários autores vêm falar, que visa a reproduzir tanto a vida material quanto simbólica também do grupo. E outro aspecto é a pluralidade econômica, poder reconhecer, mas se uma parte ficou nos invisíveis, que a gente vai falar porque ficamos invisíveis, mas reconhecer a pluralidade dos atores, das lógicas, das formas, da economia, dos termos, da economia, dos modos de integração. Eu vou falar depois da pluralidade dos recursos, mas eu insisto muito que uma perspectiva substantiva a economia não é só dizer que uma iniciativa se base, baseia sobre uma pluralidade dos recursos. É também que ela tem uma pluralidade e o resto continua cedendo à iniciativa sobre as formas da empresa tradicional de empreendedor, não aqui, é mesmo abrir a pluralidade, além dos recursos, das diferentes formas de fazer a economia. Isso me parece muito importante porque a existência, para mim, mostra o quanto a história das ideias vem apoiando a história dos fatos e justificando as condições sociais, é o que o Parani tem falando de economic faracy, que a gente vê tudo sobre a forma da economia formal e deixa no invisível, então era, portanto, de poder também, logisticamente, abrir os olhos para essa pluralidade. Desculpa, em qualquer coisa, o português, mas... Economia plural, eu vou aqui, são esses quatro modos, mas vou também insistir que não é só os quatro modos de integração, mas também a pluralidade de objetivos, pluralidade de tempos, pluralidade de... Mas, o que é bem conhecido, são os quatro modos econômicos de integração, eu acho que não preciso explicar aqui, enfim, um mercado, uma integração diária entre duas pessoas, com o princípio de equivalência, do suposto equivalência, de distribuição, uma entidade central, né, que vai por dentro da reciprocidade, que está dentro do colácio social, que não é uma resposta que tem de ser equivalente, mas adequada, e a administração doméstica. O que houve, eu quero dizer, mostra que houve, com a história da modernidade, uma separação, uma hierarquisação dos tipos de economia, e o que eu venho de ser escrito também, é que tudo o que é não monetário ficou invisível, né, porque com o Alhaz foi considerado que o que era uma riqueza é um preço. Nas convenções, por mais na economia, por exemplo, na contabilidade de uma empresa, se vê os recursos monetários, né, os subsídios monetários, se vê o que é monetário. Mas tudo o que é da ordem do não monetário, a autoprodução, os laços sociais, não vai aparecer. Igual no PIB, né, se você costuma ocupar atômicos, tem um preço, vai entrar na riqueza do país, até o Alhaz dizia, não importa a modalidade, o que faz a riqueza é o preço, a convenção da economia, e que vai fazendo o que a gente reconhece como riqueza, mas isso vem também, formatando a nossa maneira de ver a economia, até porque uma grande parte da reciprocidade e da administração de uma justificação da economia não monetária significaram invisibilidade e imprensáveis, não é? Não vou entrar aqui nas críticas do PIB e isso tudo, mas a proposta era mesmo de, em cada caso, tentar tirar essas hierarquias implícitas que a gente tem na nossa cabeça entre as diversas formas económicas e os diferentes atores da economia, poder estudar e reconhecer que às vezes menos implicitamente a gente tem essas hierarquias mentais e tentar ver isso. Como eu lhes disse, as várias formas de economia podem servir de diferentes recursos para as organizações de economia solidária, mas eu vim com o tempo, achando depois, com cerveja e encanto também, prestando atenção para o fato que elas não são só recursos para as iniciativas, mas que esses princípios são base de integração da economia que podem intervir no financiamento, no consumo e na produção. e porque, por exemplo, quando se adapta essa abordagem aqui dos recursos, a redistribuição é considerada unicamente como os recursos do Estado, vai-se falar da redistribuição quando tem subsídios, enquanto que aqui pode-se ver dinâmicas de distribuição nas próprias iniciativas que essas nunca vão visibilizar nas análises em termos de recursos. Portanto, já existe muito uma prioridade para além dos recursos, embora eu acho que a teoria sobre os recursos é muito interessante, mas, portanto, invista a isso. E, portanto, também invista que as diferentes formas de economia podem ser contra a intenção e mesmo dentro das iniciativas. A gente tem que poder ver isso também. Não é muito rápido, não? Aqui eu vou falar um pouco da teoria dos recursos, porque eu no meu trabalho, no início eu partilho elas em termos de recursos, mas, falando mesmo bem, deixando bem claro que a pluralidade tem que ir além dessa análise dos recursos, mas é porque eu fiz um trabalho sobre isso, porque a gente vai sempre evoluindo, né? Então, eu tive a ver também nas iniciativas, os recursos monetários e não monetários das organizações, né? que podem ser garantiza, mandar bem serviço, redistribuição, subsivos, mas, como eu vos disse na época que eu estava com uma abordagem de recursos, agora eu vejo que na abordagem mais larga não é só isso, a reciprocidade e a administração doméstica, as contribuições do meu grupo de pessoas familiares. Porque eu achava bem interessante essa teoria também, que mostrava que as iniciativas de economia solidária que nasciam de um impulso de reciprocidade, elas se consolidam com o tempo e vão guardando a independência através de uma habilitação dos recursos monetários e não monetários, portanto, não é só o que se vê na contabilidade das organizações. Porque se uma organização vai só no mercado, já que o mercado hoje, principalmente pelos patamares do mercado, ela vai ter que diminuir os custos e não vai poder internalizar uma série de outras considerações que eu acho que o Estado pode ajudar, mas que também é ligado às políticas públicas, aos problemas sociais reconhecidos. E a militância, a reciprocidade, a administração doméstica vai permitir de fazer viver uma série de considerações na organização que não são conhecidas na instituição, nem pelo mercado. Portanto, a prioridade dos recursos também como uma condição de dependência das iniciativas. E eu te explicaria porque é que às vezes elas vão fazer um isomorfismo de mercado, um isomorfismo de mercado, um isomorfismo de mercado. Quando elas estão só dentro de mercados, elas vão começar a pensar nas normas da empresa privada democrativa e se comportar assim, como a gente vê bem na história, e quando elas começam a ser muito subsidiadas, elas são muito subsidiadas sem base de militância, sem base de reciprocidade. Elas tendem a ficar como iniciativas de economização institucionalizada como serviços do Estado, não é? Portanto, essa teoria que eu peguei a tirar-me de licença, eu a achava também muito interessante, mas sendo que, claro, a prioridade não se deludou aos recursos, mas que essa prioridade de recurso ajuda a abordar essa identidade plural da organização. Então, eu tenho tido estudando os processos de institucionalização das iniciativas de economia solidária, do seu reconhecimento no espaço público pelas políticas públicas, como o duplo movimento, isso eu já expliquei, que é o Conselho de Political and Badness, como é que elas se inscreveram no debate público, se constituíram ator público, eventualmente levaram ao desenvolvimento de políticas públicas, e, por sua vez, como a posição específica das iniciativas no campo das políticas públicas influencia as práticas econômicas, com essa atenção de ver nas práticas econômicas com sentido substantivo e plural. Como eu digo, em cada contexto, por isso é que eu insisto muito em análise aprofundada-se, situada-se, mesmo perante disciplinares com os atores, em cada contexto, a questão da institucionalização, dessa relação com o espaço público, ela é bem se inscrever de maneira específica e também dependendo da história, da forma do Estado. A forma do Estado importa muito para entender também como vai-se posicionar a economia solidária, como eu vou dizer, sobre a Bélgica, é muito dependente também da forma do Estado belga, a forma da sociedade civil e como é que ela se organiza, como é que ela se organiza, como é que ela se organiza, e eu insisti também numa necessidade da adopção de uma perspectiva histórica, para poder mesmo entender a relação às políticas públicas. Eu já expliquei porque uma perspectiva histórica é importante para ir além de uma relação simples. Porque podem ver que, às vezes, essa relação de contingência é das iniciativas que se inscreveram nas políticas públicas, mas, com uma perspectiva histórica, a gente vai ver, às vezes, que algumas não quiseram se inscrever, ou foram selecionadas, não foram inscrevidas, ou que há iniciativas que nasceram da política pública, enfim, muito importante. E que é um trabalho que me parece interdisciplinar, mas também, eu acredito muito na importância do diálogo, dos saberes e das disciplinaridades. Então, a cada estudo de casos, a gente vai fazer duas análises empíricas relacionadas. Primeiro, uma análise institucional da construção do campo, com a literatura, entrevista, observação, análise de documentos, para construir a história de institucionalização. E, depois, num dado momento, a gente fez uma análise aprofundada das iniciativas, em função da posição delas na relação à política pública. Com observação, entrevistas, dados quantitativos, candidativos. E a gente reconstruiu também os recursos monetários e não-monitários das organizações. Isso foi todo um trabalho de ver os recursos. Mas, para poder visibilizar os recursos não-monitários, a gente deu um valor de mercado para esses recursos, para se tornar visíveis, já que as convenções... Mas, isso, a gente pode dizer, depois, metodologicamente, mas foi uma tentativa de mostrar. Portanto, vai ser muito termo nas iniciativas para ver tudo que seja de locais e contribuições dos membros dos grupos, se elas estivessem sendo adquiridos pelo mercado. Bom, na sociedade feminista, também, não quer... Há pessoas que tentaram pôr um preço para mostrar isso. Não quer dizer que eles têm que ter um preço, não é? Mas, os debates, a gente pode voltar depois sobre isso. Agora, vou entrar nos estudos de base. O estudo de casa das empresas sociais de inserção laboral na Bélgica. Eu fiz isso quando estava numa pesquisa europeia da região, já faz um tempo. E foi sobre essa metodologia que eu expliquei. Eu vou dar aqui uns resultados muito brevemente pelo tempo. Desculpa, já estou... Desculpa. Não? Ok. Bom, isso eu fui desenvolvendo de maneira muito mais alargada. Vou contar a história um pouco breve, mas as empresas sociais de inserção laboral, elas nasceram na Bélgica, já se apareceram no ano 70, em que aos anos, onde houve as crises do petróleo, a dita crise das finanças públicas, entrava-se com o discurso que as finanças públicas tinham que ser reduzidas ou eram beneficiadas. E houve o aparecimento também de um desemprego estrutural na Bélgica. E essas iniciativas, elas nasceram mesmo com uma diminuição política muito forte. Elas vinham denunciando a exclusão social, porque nesse tempo havia só políticas passivas de emprego, só havia políticas que vinham indemnizando as pessoas sem emprego, as políticas passivas de emprego, e essas iniciativas nasceram com uma crítica muito forte do direito ao emprego. E elas vinham criticar o sistema que deixavam pessoas excluídas e vinham criticando também a concepção, essa noção mais conservadora de crise das finanças públicas. Elas estimularam, e foram um dos atores que estimularam na Bélgica e em várias partes da Europa, como o José Perce ministrou em outros lugares também, o desenvolvimento de políticas ativas de emprego, de poder pôr ao trabalho trabalhador. E, progressivamente, essas próprias políticas do Estado foram se transformando de políticas ativas de emprego a políticas de ativação. Ou seja, a gente começou a ver desenvolvimento de estados sociais ativos, que já não era a noção de direto social, mas de condicionalidade das educações sociais. começaram os benefícios sociais começaram a ser condicionalizados à inserção das pessoas escolhidas sobre o mercado. Houve uma progressiva responsabilização das pessoas desempregadas, dizendo que elas tinham que fazer um percurso de inserção sobre o mercado de trabalho, se elas queriam continuar se elas queriam se elas queriam continuar se elas queriam se elas queriam continuar a ter direito aos benefícios sociais. É a transformação para o Estado social ativo, ou também outros outros chamaram de capitalismo moralizador, né, que põe sobre o indivíduo a responsabilidade de se inserir sobre o mercado de trabalho e os benefícios sociais. São condicionalidades condicionais condicionais a isso. E nesse quadro do Estado social ativo apareceu em 1998 um quadro legal de empresa de inserção que vem atribuindo às empresas sociais, portanto reconhecendo às empresas sociais subsídios específicos e bastante importantes, as iniciativas de inserção laboral, mas escrevendo ela dentro dos percursos das políticas de ativação do Estado social ativo. Ou seja, essas empresas tinham que receber as pessoas que iam dos serviços sociais que estavam à procura de trabalhos e elas começaram a passar pelas iniciativas de economia social, de inserção laboral, aquelas que entraram dentro do quadro legal de reconhecimento. Elas vinham desde há muito tempo pedindo um quadro legal e subsídios específicos dizendo nós que gerimos benefícios coletivos que não são reconhecidos, mas aquele que foi oferecido é mesmo um instrumento das políticas de ativação do Estado social ativo e começou a levar uma atenção muito forte porque o Estado social ativo tem uma noção de obrigação de trabalhar enquanto elas nasceram com uma concepção de direito ao trabalho. de maneira que nesse processo de institucionalização primeiro surgiu um novo conjunto de iniciativas produto da política pública que já não estavam articuladas nessas redes, já não estavam com essa direção política e algumas decidiram ficar fora da política pública também. Portanto, houve muitas discussões, elas geriam com as federações e as redes, muitas discussões para ser reconhecidas, mas quando houve o quadro legal que eu conhecia que atribuia subsídios, uma parte decidiu ficar fora, outras ficaram e outras nasceram com a política pública. Portanto, muitas empresas sociais de inserção laboral adotaram o decreto, mas uma parte decidiram não adotar e elas então tomaram mais uma forma associativa para ficar assim, os recursos públicos que elas tinham acesso eram mais a meio caminho entre as políticas sociais e as políticas de emprego. Porque como associação elas podiam ter sido usadas também pela produção cultural, pela produção, enfim, por outras coisas do que publicamente por ser a geração do trabalho. E a gente então foi mesmo passar muito tempo nas organizações e pegamos uma parte que ficou fora da política pública e que tinham nascido antes, estudamos algumas dentro da política pública que já tinham nascido antes e umas que mexeram com a política pública e tivemos a fazer estudos muito aprofundados sobre muitas características que eu não sei mostrar agora, mas o que saiu muito do estudo, muito dos estudos descans aprofundados, é que as empresas que adotaram esse quadro legal da empresa de inserção e sobretudo aquelas que nasceram do quadro legal, elas tinham uma organização muito próxima da empresa privada lucrativa, mas elas tinham um público mais precarizado. Enquanto que as associações, elas conservavam as organizações plurais, uma dimensão mais crítica de estudo, mas às vezes elas tinham tensões e isso remete bem às análises de Laval também, que vem mostrando que no neocapitalismo as políticas sociais vão considerando a empresa privada educativa com a moda da ação social valorizada e vão se focalizar de maneira específica sobre uma população mais, mesmo muito precarizada, mas aqui não havia mistura dos públicos e depois eles iam seguir mais os outros percursos de inserção e a gente não pode fazer a trajetória dos trabalhadores para saber depois. Então, aqui era muito, aqui nas associações, nas nossas organizações eram mais plurais, eram, por exemplo, às vezes as pessoas desequilibradas, que faziam tudo um projeto na comunidade para oferecer serviços também para a comunidade, etc. Esse é um bocado o resultado desta análise. Esse é um bocado o resultado desta análise. Não tenho tempo aqui dizendo. Eu vou preocupar também brevemente, então, do estudo de Maria José Luiz, que vai estudar o porquê. Na Délgica, a gente tinha feito o estudo de caso, no caso de um moderno desenvolvimento bastante convencional, e a Maria José Luiz fez o desenvolvimento dela no Equador, com a nascença da nova Constituição, do Buen Vivi. E eu queria também ressaltar algumas coisas da análise dela, que ela ainda está finalizando, que ela está finalizando o doutorado, né? Porque eu tive a chance de acompanhar e discutir com ela, com a orientadora. Nesse livro sobre a América Latina, aliás, que é... Mas há outros também que você pode achar no site. Ela vem mostrando também, fez também esse pequeno trabalho de construção histórica, mostrando que no campo da economia solidária lá no Equador, havia toda uma transição cooperativista. que foi, sobretudo, apoiada também pelas políticas de modernização e de reforma diária, no início do século XX. Depois, ela vem ficando também toda a raiz das associações populares desde 1970, enraizadas em áreas rurais e urbanas, entregues às comunidades ameríndias. E essas foram também apoiadas por ONGs e pela Igreja Católica. Ela vem também ficando todo o MES, o Movimento Social da Economia Solidária, que desde o final dos anos 80, vai mesmo também no objetivo de reconhecer, de criticar o modelo de desenvolvimento neoliberal, com uma crítica política forte e que levou à articulação de vários atores sociais, que tinham o mesmo projeto de transformação e também muito ativo da agroecologia. E o MES também participou muito do reconhecimento, depois, na Constituição da Economia Popular e Solidária. E ela identificou, desde a Lei de 2008, um novo elo de organizações, porque a Lei de 2008 reconheceu na Constituição a economia popular e solidária e começou a desenvolver uma série de políticas a destino dessas iniciativas com recursos públicos. Ela também identificou um novo elo de iniciativas que nasceram desse quadro legal, mas que se vêem mais como empreendimentos e que têm uma relação muito mais instrumental à política, e que isto é uma grande vaga também de formalização de iniciativas, porque a política pública é para elas se formalizarem. Mas que já mantêm essa raiz sempre comunitária, coletiva, etc. Portanto, esses são os quatro tipos de organizações que ela tem estudando, essas cooperativas, essas organizações comunitárias, essas organizações realizadas em movimentos sociais, e esses novos implementos da economia popular, que essa nova vaga de iniciativa que nasceu, como eu vos disse, em 2008 houve todo um processo constitucional de reconhecimento do Boa TV, inspirado também do Somar Kazei, e que reconhece realmente na Constituição, a nível do discurso, uma economia substantiva e plural. E isso é um grande avanço porque não há geralmente reconhecimento no espaço público de uma economia popular e solidária, nem de uma definição substantiva da economia. É uma das primeiras vezes também que toda uma parte da economia que era completamente invisível começou a se falar no espaço público e a tornar-se visível. Mas ela foi analisando depois, essa Constituição foi operacionalizada por uma série de políticas públicas de programas, e ela vai analisando em profundidade a política de compra pública inclusiva, que é o instrumento principal do Estado para a economia popular e solidária, que é o Estado comprar essas iniciativas, coisas para as escolas, etc. e ela foi analisando, passou muito tempo de campo para analisar as extensões, que é o que diz ali, com as analisações. E isto ela ainda está a escrever, em breve vai haver artigos sobre isso, mas ela vem mesmo mostrando que, mesmo com o discurso muito de economia popular e solidária, na política, o público lá na mesma operacionalização vai se rebater muito sobre uma concepção formal da economia. A formalização das iniciativas é uma condição, não se reconhece muito a pluralidade dos objetivos, a diversidade dos produtos. tem muita ideia de profissionalização e não de agroecologia, não vem como a ideia de agroecologia, os modos de produção agroecológicos e a diversidade dessa produção não vem muitas vezes assim reconhecida, porque muitas vezes há um poder discriminatório das pessoas do Estado que vão acompanhar as iniciativas e da visão deles no campo. Há uma sobrevalorização da grau de inserção nos mercados, considera-se que os recursos que vêm do mercado é isso que vai fazer a viabilidade da iniciativa. Portanto, a única dependência valida é a dependência aos recursos do mercado. A gente viu no início como a pluralidade de recursos permitia à iniciativa de continuar dentro do tempo e a política pública incentiva que a iniciativa se insere totalmente no mercado. Não reconheço, por exemplo, as dinâmicas de autoconsumo, que participam muito à segurização, à minimização do risco das iniciativas e vão impulsando e apoiando o facto que as iniciativas vão se especializando e se inserir no mercado e também no mercado de exportação do comércio justo. Mas há sempre essa concepção formal da economia que não reconhece a complementaridade, a diversidade, a diversidade dos recursos, a necessidade da autoprodução, da reciprocidade da administração doméstica, tudo o que pode fazer é a segurança de uma comunidade. E ela se está desenvolvendo agora porque esse movimento de instrumentação a gente vem sendo com uma dialéctica, quais são as estratégias das organizações para responder a essas questões institucionais, porque agora os atores estão se rearticulando, realmente o movimento de economia solidária, queremos ligar à política pública agora, está querendo voltar a ser um ator importante do movimento social para poder responder a essas questões institucionais. Portanto, é sempre um duplo movimento, por isso é que eu tenho usado esse contexto de enquadramento político. Eu achei importante que a noção de enquadramento político tinha um valor holístico no facto que me permitia fazer dialogar as dimensões micro das organizações socioeconômicas, mas também as dimensões mais políticas e de movimento social e política pública que tendem a ficar separadas. E eu vou tirar aqui algumas conclusões que se calhar são universais demais e são temporárias e tudo, mas que pronto, quero dizer, quero me lançar. Me pareceu que em um modelo de desenvolvimento mais convencionais as iniciativas de economia solidária tendem a ser reconhecidas pelas políticas públicas e nichos de gestões de problemas sociais. No Norte, move nas políticas de luta contra o desemprego no mercado formal, e no Sul, nas políticas focalizadas de luta contra a pobreza, que têm como objetivo a inserção do Estado no mercado. Porque a gente sabe que houve a primeira geração que os programas de ajustamento estrutural nos anos 80, que a partir dos anos 2000 houve, continuava nesse campo macroeconômico de ortodoxia, mas que vêm se desenvolvendo todas as políticas de luta contra a pobreza, políticas focalizadas, mas que visam a inserção dentro do mercado. Portanto, muitas vezes a institucionalização deixa um papel residual subletivo a essas iniciativas, como uma economia para os pobres. Não há um reconhecimento a nível político da pluralidade da economia, da especificidade dessas iniciativas, enquanto ator econômico. Porque para a gestão cotidiana da economia, muitas vezes a empresa, a forma da empresa capitalista, que continua a ser a forma social valorizada da ação econômica. É o que Gárcia mostra também, como ela nasce muitas vezes numa perspectiva de economia solidária transformadora, e tente-se a institucionalizar como o que ele vai chamar de economia social adaptativa. Portanto, é importante também para as iniciativas, a gente viu isso no Brasil, de guardar a dimensão do movimento social quando se institucionaliza, e guardar a dimensão política me parece essencial para isso, e o Brasil não desenvolvia aqui o caso, mas parece muito evidente esse nível. Em propostas mais alternativas, eu estou com ação, por exemplo, no Equador, que vão reconhecer a nível da constituição e do discurso político a pluralidade das formas da economia na operacionalização das políticas públicas, na avaliação que é feita dos projetos, na seleção dos projetos, nos técnicos, nos profissionais, acompanhando os projetos, os projetos, nos agentes de cooperação internacional, isso também é uma descrisa que a gente vem dizendo, é bem-vindo com a Maite Carvalho na África, na cooperação internacional, também muito, tendo-se a recorrer a critérios indicadores que vão rebater a iniciativa sobre uma concepção formal da economia, o grau de inserção do mercado formal é dizer. E isso procede do fato, e aqui é que eu quero conhecer muito mais a economia feminista das institucionales do Sul, que eu gosto muito de aprender disso, mas, por o fato, vem do fato que é uma dificuldade não só em conhecer outra economia, mas mesmo em conhecer outra economia, em conceber outros indicadores, ou que não é precisamente indicadores, mas em conceber uma parte que ficou invisível e impensável. Portanto, há uma necessidade de reconcetuação da economia, mas a todos os livros, por um trabalho transdisciplinar. Por isso é que no livro, por exemplo, que a gente escreveu com a Isabel Iván Campa, a gente vem, por um ponto de analisar em profundidade, em cada caso, como se a proteção dos quadros de vida em múltiplas escolas sem priorização analítica prévia, entre a diversidade das formas da economia e a diversidade dos atores. E, para pegar um pouco o net, explica a necessidade de conhecer, e não só conhecer, reconhecer. Isso é muito importante, a prioridade da economia. Portanto, eu deixo-vos com essa questão, em que medida formas alternativas da economia, e porque eu estou muito na Bélgica com as iniciativas de transição e novas propostas econômicas para responder aos desafios sociais e ecológicos vigentes, podem ser reconhecidos e apoiados pela ação pública estatal, que muitas vezes elas precisam também, porque elas não sabem viver unicamente do mercado, sem serem progressivamente reduzidas a uma concepção formal e mercantil da economia. Eu moro. Obrigada pela inserção. A CIDADE NO BRASIL